Terá removido o veículo o condutor que... Bom, presta bastante atenção nesse termo aqui, ó, removido, vem de remoção. Lembrando que a apreensão de veículo já deixou de existir desde 2016. Então nós temos hoje a retenção e a remoção. A retenção é manter o veículo no local onde está até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. Resolveu? Sanou a irregularidade? Libera o veículo. Não resolveu? Não conseguiu sanar a irregularidade? Aí chama o guinche e remove para o pátio. Então esse é o padrão hoje que a gente tem dentro da legislação de trânsito. Mas vamos ver. Alternativa A, conduzir o veículo com velocidade incompatível com a via. Imagine que o agente de trânsito estava ali com um dispositivo de fiscalização portátil, aquele que está ali na mão, o pessoal chama de radar, né? Que está aquele negocinho na mão, com uma armazinha assim, ó. Aí flagrou o camarada, o veículo lá, transitando em velocidade superior à máxima. Ele vai abordar esse veículo, vai fazer ali a autuação por excesso de velocidade e vai remover esse veículo para o pátio. Por que ele haveria de remover o veículo para o pátio? O que eu expliquei logo no princípio da questão? Hoje nós temos retenção e remoção. A remoção só vai acontecer se a irregularidade não puder ser sanada. Qual que era a irregularidade? Excesso e velocidade. A partir do momento que o agente abordou esse veículo, parou ele, já resolveu o problema. Já não está mais em excesso de velocidade. Então ele vai fazer a autuação e vai liberar o veículo. Perfeito? Então não é a alternativa A. Estacionar na esquina a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal? É na esquina mesmo. Bom, o estacionamento especialmente, quero chamar a atenção de vocês para isso, ele tem relação direta com a remoção. Mas ele vai dar a remoção se o condutor não estiver presente. Se ele estiver presente no momento da autuação, no momento que o agente chegou ali, ele vai fazer a autuação e vai pedir para retirar o veículo. Se não tiver, aí o agente deve sim chamar o guincho e remover o veículo. Então o termo remoção, a medida administrativa remoção, ela é muito aplicada em casos de estacionamento. Estacionamento irregular. Só tem um tipo de estacionamento irregular que não dá remoção, que é o estacionamento na contramão. Anotem isso. Todos os demais estacionamentos irregulares vão dar remoção, desde que o condutor não esteja ali para retirar o veículo. Combinado? Beleza. Então pode ser essa a resposta. Alternativa C. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou a placa de parada obrigatória? Então veja, o agente flagrou o condutor avançando o sinal vermelho, ou então avançando a placa de parada obrigatória, abordou ele e autuou. Dá para autuar nesse caso até sem abordar, tá? Mas tudo bem, ainda que não haja abordagem, esse aí que passou pelo sinal foi embora. A irregularidade foi sanada? Ela não persiste mais. A irregularidade não persiste. Perceba que ele avançou o sinal e foi embora. Ele não vai ficar voltando e avançando o sinal constantemente. Até porque se ele fizesse isso, cada vez que ele fizesse, seria uma circunstância diferente, seria uma autuação diferente. Então não é o caso aqui de remoção também, porque a irregularidade não persiste. Ele cometeu a irregularidade, foi embora, pronto. Não vai continuar ali passando no sinal fechado, beleza? Transportar criança menor de 10 anos do banco da frente? Não pode. Isso é uma infração gravíssima, dá a retenção do veículo, mas obviamente que esse veículo só vai sair dali se essa criança passar para o banco de trás e, a depender da idade, no respectivo dispositivo de segurança. Então aqui não dá remoção. A resposta aqui é a letra B mesmo. Espero que você tenha entendido aí a questão da remoção e retenção. Lembre-se, apreensão não existe mais. Retenção e remoção. O que vai definir se aplica a retenção ou a remoção? É o fato de regularizar ou não a situação. Se não conseguiu regularizar, se a infração persiste, se a situação, a irregularidade persiste, aí tem que chamar alguém e levar o veículo para o pátio. Combinado? 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 Obrigado.